Três pedidos O que é isso aqui? É uma lâmpada. Serve para iluminar. É um tipo de castiçal. Parece mais que um bolha de café. E esse aqui? Quem é? É o Melo. É o meu bichinho de estimação. Que lindinho. Lindinho? Esse bicho aí? Parece um cavalo corcunda? Não é isso, Remy. Isso é um camelo. É um animal que vive no deserto. Eles aguentam ficar muito tempo nas areias do deserto e sem precisar beber água. Vai ver, ele tem um galão refrigerado escondido na corcunda. É quase isso, Remy. O Melo aguentava atravessar o deserto de Rabílis embaixo de um sol escaldante. Se não fosse ele, eu não tinha como deixar o meu palácio. Que lindinho. Ai, ai. Que saudades de casa. Eu adoro estudar aqui, mas sinto falta de tanta coisa da minha terra. Até dos desertos com toda aquela areia? De areia não. Dá o maior trabalho tirar o pó dos móveis. Ixi. Do jeito que você tem mania de limpeza, menina. Devia ficar esfregando tudo. O dia todo. Meninas. Eu preciso de uma ajudinha de vocês. Pode falar, Dango. Mas é segredo, hein? Pode dizer. Não podem contar pra ninguém. Fala louco, Dango. Tá bom, tá bom. Eu devia ter guardado essa bola de cristal ontem à tarde, mas eu acabei esquecendo. Ué, guarda agora, Dango. Aí que está o problema. Eu tenho que ir para a reunião do conselho da escola e já estou atrasado. Então você quer que a gente guarde pra você? Exatamente. Pode fazer isso por mim? Claro que sim. Onde a gente coloca essa bola de vidro? Hum, no almoxarifado. O quê? De jeito nenhum. Na última vez que entramos lá, quase nos demos mal. Muito mal. Hum, vocês já entraram lá? Não, não. A Cindy está confundindo as coisas. Tá bom. Lá tem um monte de objetos muito perigosos. Vocês não podem mexer em nada. Pode deixar. A gente guarda isso pra você. A chave está na porta, mas lembrem-se. Não encostem em nada. Não se preocupe. A gente fica bem longe da Roca da Bela Adormecida. Hum, como é que ela sabe que a Roca da Bela Adormecida está lá dentro? Esse aqui deve ser o lugar dele. Então deixa isso aí e vamos embora. Calma. A gente não vai mexer em nada. Mas o que é isso aqui? Bianca! Não! Calma, gente. Só estou brincando. Vamos embora daqui, meninas. Olha, Zad. É igual aquela sua foto. Pois é. Que legal. E como está empoeirado? Nem pense nisso, Zad. Eu não posso ver nada empoeirado. Quanto tempo fiquei aqui dentro? O que é você? O que sou eu? Como assim? Eu sou um gênio, senhorita. Um gênio. Você esfregou a lâmpada e aqui estou eu. Você tem direito a três pedidos. O que vai ser? Posso fazer três pedidos? Poxa, mas o pessoal de hoje em dia está muito desinformado. Sim, senhorita. Três pedidos. Hum, deixa eu ver. Já sei. Eu quero... Hum, não. Isso não. Ah, já sei. Quero matar a saudade da minha terra. Ei, onde é que eu estou? Ora, está de volta à sua terra. Mas... Mas eu não falei que queria voltar pra cá. Eu não posso deixar a escola. Se meus pais souberem que eu saí, eu estou frita. Você só pediu pra matar a saudade. Não especificou. Mas assim não pode ser. Eu quero matar a saudade sem sair de lá, sabe? Hum, aí fica difícil, hein? Como é que eu posso fazer isso? Sim, ah. Você não falou que é o gênio? Você nem quer achar um jeito. Hum, não sei como fazer isso. Ah, sim, ah. Faz a escola das princesinhas lembrar a minha casa. Manda alguma coisa. Hum, então você quer que a escola de princesinhas fique parecida com... Isso aqui. Ah, acho que ia ser legal. Tá bom. E aí, seu gênio? E aí, o quê? Não aconteceu nada. Como não? Já fiz o que você pediu. Não tô vendo nada. Claro que não. As mudanças foram feitas lá na escola de princesinhas. Mas eu tenho que voltar pra lá. Mas você não pediu isso. Eu sei. Mas não posso ficar aqui. Quer que eu te leve de volta? Claro. Este será seu último pedido. Mas, mas, eu, eu não gostei desse primeiro pedido e nem vi como ficou o segundo. Ah, me desculpe, senhorita. O sistema é esse. Não tem atendimento ao cliente. Que coisa chata! E então? Quero usar seu último pedido pra voltar pra casa. Que remédio! Então, vamos lá. Mas, e se eu não gostar do jeito que a escola de... Princesinhas ficou... Isso não faz sentido. Estamos no meio do inverno. E essa areia toda? De onde veio? Ai, ai, ai. Estou quase derretendo. Deve ser. É um confetiço. Só pode ser. Onde é que você se meteu? A gente te procurou por toda a escola. Estávamos preocupadas. Eu, eu, eu estava lá no almoxarifado e... Não me diga que você mexeu em alguma coisa lá dentro. Claro que não, né, Cindy? A Zad não faria isso. Bem, meninas... O quê? Quando a gente estava de saída, eu dei uma limpadinha de nada naquela lâmpada. Sabe como eu sou, né? Ah, não. Pois é. E ai, apareceu um gênio e me deixou fazer três pedidos. E você pediu para o reino dos contos de fada ficar assim? Não. Eu só pedi para matar a saudade de casa. Eu queria que alguma coisa daqui me lembrasse minha terra. Que pedido. Mas o gênio entendeu tudo errado e deu nisso. E onde é que está esse gênio? Você tem que usar os outros pedidos para desfazer esse. Aí é que está o problema. Não tem outros pedidos. Como não? Não eram três pedidos? Pois é. Mas o gênio acabou me confundindo e eu acabei gastando todos. Ai, pelo velho mago. O que mais pode dar errado? Pelas barbas do gnomo. Os animais se transformaram em outros animais. Como assim? Os cises se transformaram em araras. Os lobos em crocodilos. E o pior, a Dragmar virou uma camela gigante. Eu não estou entendendo mais nada. Pois eu acho que eu estou começando a entender. Quando a Zad pediu para as coisas daqui lembrarem a terra dela, tudo se transformou em coisas que existem lá na terra dela. As árvores, o clima e até os animais. Mas e agora? Deve ter um modo de reverter o feitiço desse gênio. Vamos até a biblioteca da Madame Green. A gente vai achar um jeito. Então vamos. Não podemos perder nem mais um segundo. Essas meninas inventam cada história. Aqui não fala nada sobre desfazer feitiços. Se não tiver nada nesses, eu desisto. Ai, que calor infernal. Eu achei uma coisa aqui. E é um manual de genialidade. Olha só. Os gênios não podem fazer alterações climáticas sem autorização do gênio supremo da região onde o feitiço é realizado. Que malandro! Então ele não podia ter feito essa confusão toda! Ah, vai ver. Ele ficou tanto tempo dentro da lâmpada que acabou esquecendo as formalidades. E tem mais. Caso qualquer infração seja notificada pessoalmente ao Mago Supremo, os quatro últimos pedidos serão automaticamente desfeitos. É isso! Precisamos achar esse tal gênio supremo. E como é que a gente descobre o endereço dele? Na lista telefônica, é? Não, meninas. Aqui diz que o gênio supremo da Terra dos Contos de Fadas vive no pântano do Lago Sul. Estamos com sorte! Meninas, acho que vocês perceberam que a Terra dos Contos de Fadas está sob uma onda de calor fora de época. Deu pra notar, sim. Não é hora de piadinhas, menina. O assunto aqui é sério. Toda a floresta que circunda a nossa escola se transformou em um deserto escaldante. Ninguém está autorizado a deixar o castelo até que esse mistério seja desvendado. E os responsáveis sejam punidos! Tomem cuidado, meninas! Estou de olho em vocês! Como vamos fazer agora? Não há como atravessar um deserto. Só um camelo! É isso! Isso o quê? Um camelo pode atravessar o deserto! E onde a gente vai conseguir um camelo? Por um lado, até que foi bom. Desse jeito, a Dragmar não me queima mais. Até que ela ficou bonitinha. A gente pode dar uma voltinha? Meninas, vocês ainda vão me colocar numa encrenca. Vocês não podem andar de dragão. E vocês sabem disso. Ah, Tango, mas agora a Dragmar é um camelo. E não há nada que proíba a gente andar de camelo. Isso é... Deixa, vai! Ah, essas meninas. Tá bom, vai. Mas só uma voltinha. É por aqui! O livro diz que é perto de uma árvore grande. Ai, que bom! Achei um refrigerante! Agora eu mato a minha sede... Mas quem acabou com a minha soneca? Fomos nós, seu gênio. Ah, então será que eu posso fazer os meus três pedidos? Não, eu não sou esse tipo de gênio. Eu sou o gênio supremo dessa reunião. Eu só recebo relato dos trabalhos dos outros gênios. Um tipo de atendimento ao cliente. É uma boa definição, garota. Seu gênio! A gente tem uma reclamação a fazer sobre o serviço de um gênio daqui de perto. Pode dizer, garota. É o seguinte. Hoje de manhã eu tava com muita saudade da minha casa. Sabe como é? Muito tempo longe de lá, a gente acaba ficando meio melancólica, sabe? Ai, por coincidência, eu achei uma lâmpada meio suja. Uma poeira só, aliás. Não pude deixar de tirar o pó e de repente... Bum! Nossa, Azade! Achei que sua história não ia ter fim nunca. Ah, você sabe que eu adoro contar histórias. O importante é que tudo voltou ao normal. Ai, que ventinho gostoso! E o melhor é que a gente acabou ganhando um passeio de brinde. O problema é a altura. Eu só fiquei encafifada com uma coisa. Com o quê? Se o gênio supremo desfez os quatro últimos pedidos, que pedido será que foi desfeito? Ah, não deve ser nada demais. Não deve ser nada demais. Ah! Ai! Mas como é que isso aconteceu? Eu voltei a engordar! Cinco quilos! Ah! Maldição! Aquele gênio me garantiu que eu jamais engordaria! Ai, se eu pego esse infeliz... Que raiva! O gigante! O gigante! Ai, Pror! Eu não aguento! Que calor é esse? Eu também não aguento! Meu coração vai sair pela boca, Zéu! Ufa! Estou derretendo! Chega! Por favor! É, princesinhas, está realmente difícil. Vamos parar, tá bom? Faz dias que não chove e o calor está terrível. Bota terrível nisso! Mal consigo respirar! Não é por acaso, meninas. Olhem em volta. Tudo seco! Até o riacho onde os bichinhos bebem água. Olha! Nem um pouquinho de vento. Ou chuva! Belo mundo encantado esse! A questão é exatamente essa, Rime. Isso não deveria estar acontecendo. Algo está errado. Todas para a sala de aula. Eu vou convocar uma reunião extraordinária. Vamos, rápido! Tá, 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 tá! Ai, ai, ai! Ai, que calor! Muito bom! Tá quente! Meu reino encantado por uma piscininha. Ixi! O negócio é sério mesmo! Caros colegas professores e caras alunas. Algo de terrível afetou o reino. Já sabemos, senhora diretora. Falta de chuva e de vento. Horas. Fica quieta, Rime. Foi mal, gente. Foi mal. Não é tão simples assim, Rime. Não é só falta de chuva. Mas o que é então, madame? É o gigante. Algo está acontecendo com ele. Oh, não! Mas o que ele tem? Tristezas, El. Tristeza. Ai, que docinha. Um gigante tristinho. Bianca, você nem sabe do que elas estão falando. E nem eu. É mesmo. O que um gigante tem a ver com todo o deserto que está nesse reino? Não é um gigante, Bianca. É o gigante. O gigante do tempo. Vocês devem ter reparado que há um grande silêncio por toda a parte, não é? Sem vento, sem brisa. Sim. Nem um soprinho de vento. Pois é. Todo o movimento que temos no nosso reino depende do que o gigante do tempo faz lá no céu onde vive. Fala sério! O gigante do tempo tem no seu reino uma fonte e uma borboleta azul. Com a água da fonte, ele fabrica nuvens de chuva. Quando ele sopra, as nuvens se movimentam e esse sopro é também nosso vento. Fala sério! Então, se cada ato do gigante se reflete aqui e não temos nem trovão, nem vento, nem chuva, o gigante não está se movendo. Está dormindo. Ou então está... Ai, ai, ai... Morto? Não, Iria. Ele não morre nunca. Ele só está desanimado com algo que não sabemos o que é. E a borboleta azul? O problema é que ele não pode ficar assim para sempre. E se isso acontecer... Vocês não me responderam. E a borboleta azul? Isso é que não! O que vai ser do meu futuro de princesa? O que nós podemos fazer? Quero uma audiência com o gigante do tempo agora mesmo! Como se fosse fácil, Cindy. Vamos repetir. O gigante vive no céu. E a única passagem para o reino do gigante do tempo nunca foi encontrada. Então não existe nenhuma maneira de falarmos com ele? E se voássemos até lá? Na verdade, o único caminho é praticamente desconhecido para nós. Conta pra gente, diretora! Nos livros antigos está escrito que onde o horizonte termina é que a terra se encontra com o céu. E lá é a porta do reino do gigante do tempo. E também é a entrada para o mundo do céu. Fala sério! Até hoje, ninguém chegou no final do horizonte, minha filha. Portanto, o jeito é esperar que o gigante se alegre. Pra mim, a reunião acabou. Até logo. Prestem atenção naquilo que não podem entender. Eu não entendo. É onde entra a borboleta nessa história? Fala sério! Chega, Rimi! Toda hora é isso? É que não pode ser! O horizonte não se encontra com o céu. E o vento não vem do sopro de um gigante. E não dá pra ter uma passagem na terra que dê no céu. O que eu faço com as minhas aulas de ciências? Rimi, esse é o mundo encantado. E as leis são outras. Boa noite, princesinhas. Tenham boas ideias para encontrarmos a passagem. Aposto, meu sapatinho, que daremos um jeito. Eu não consigo entender. Eu também não. Essa história da borboleta... Iria, eu não consigo dormir. E não é o calor. Eu sei. O reino inteiro está triste. Um mundo de princesas sem flores, sem riacho. Mundo encantado sem nenhum encanto. Socorro! Não! Ai, eu vou cair! Eu sonhei. Era um sonho. Está parecendo um pesadelo. Eu tinha encontrado a passagem. Tudo era neblina. Era a passagem. Mas eu não via nada e começava a cair. O fim do horizonte era feito de neblina. Eu não entendo. Pois eu começo a entender. O professor Migu disse para prestarmos atenção no que não entendemos. É. Devemos ir até o fim do horizonte, apesar desse fim ser nebuloso. Eu não sei. Acho que vocês estão exagerando na interpretação do sonho da Remy. Remy, o que acha? Acho que devemos ir agora mesmo. Nunquinha! Está escuro. A gente vai tomar aquela bronca aí. Ei! Espere por mim! É uma loucura! A gente não tinha nada que estar aqui. Para, Zad. E fica de olho no fim do horizonte. Está doida, Cindy? Eu não consigo ver nem meus pés. Quanto mais um horizonte? Esperem um pouco que eu vou dar o jeito. E eu vou dar o jeito. E eu vou dar o jeito. E eu vou dar o jeito. Amiguinho! Bianca, a intenção foi boa, mas não ajudou muito. Logo o son nasce. Deixa pra lá. Valeu, vagalume! Até a próxima! Viram só? Não há fim! Sempre que a gente chega no final de um horizonte, surge mais e mais horizontes pra alcançar. Não é possível! Nem deve existir gigante algum. Vejam! Uma nuvem está vindo pra cima de nós! Nós entramos na nuvem! Que demais! Parece que estamos no céu! É igual no meu sonho! É isso, Remy! O seu sonho! A nuvem é o portal! Pule! Subam, princesinhas! É incrível esse lugar! Nós chegamos! No céu! Eu queria ver a cara da Madame Drástica! É impossível! Ninguém jamais encontrou a passagem! O que foi isso? Acho que é o... Corrão! Quem ousa atrapalhar o gigante do tempo? Quem se atreve a entrar nos meus domínios? Desculpe ir entrando assim, senhor gigante, mas estamos preocupadas com sua tristeza! Quanta gentileza! Alguém se preocupou comigo? Quem são vocês? Somos alunas da escola de princesinhas que fica bem embaixo do seu céu! Eu sou a Remy, ela é a Zad, Iria, Cindy e a Bianca que o senhor já conheceu! Agora, que tal desentristecer logo de uma vez, hein? Os contos de fadas precisam acontecer lá embaixo! Esse é o problema! Enquanto essas lindas histórias acontecem lá embaixo, ninguém lembra de mim! Logo eu, que tenho doado tudo o que tenho para o reino de vocês! Puxa! Até ontem nem sabíamos que o senhor existia! E quando ficamos sabendo, achamos que era grande e mal! Zad, ele é grande! Muito grande! E muito gentil! Isso é que não, gente! Ele deixa essa pobre borboleta presa nessa gaiola! E não consigo entender essa história de borboleta! Nem em gaiola, nem fora de gaiola! Vou explicar para você, Bianca! Eu não confiava mais em ninguém, por isso prendi a borboleta! Para que ela não fosse até o reino e algum malvado capturasse ela! É ela quem poliniza as flores do reino! Ah! Por isso as flores não nascem mais! Sinceramente, deixa a borboleta aí, seu gigante! Porque reino de princesa sem flor fica neutrinho demais e sem graça! Menininha! Você é engraçada! Como assim? Estou falando sério! Está bem! Como vocês me alegraram, podem pedir o que quiserem! Precisamos de vento e chuva! E flores! Posso fazer nuvens de chuva e posso soprar o vento! Mas as flores não terão! Porque não posso soltar a borboleta para polinizar as flores! Por que não? Por que a borboleta é minha alma e eu não confio mais no reino da terra! Enquanto a borboleta desce, eu fico aqui dormindo até que ela volte! Se alguém captura a borboleta azul, eu não acordo nunca mais! Entendo! Agora entendo o mistério da borboleta! Acho que já falei demais! Agora vão! Vou fazer chover! Eu acredito em você, gigante do tempo! Gostaria que acreditasse em mim também! Adeus! Nossa, como o dia está lindo! Nem parece que tomamos toda aquela chuva ainda, Gorinha! Só não teremos flores! Por que o gigante não confiou em nós? Ficham! Ele confiou sim, Rime! Ele confiou! Flores! Flores! Que alegria, hein? Madame Grimm pediu para avisar que não havia nada de errado com o gigante do tempo! Tudo está em seu devido lugar! É sim, Prô! Tudo está em seu lugar! A Fadinha Atrapalhada Não é de hoje que as aulas com o professor Migu tratam de doçura, fofura e comportamentos graciosos! E não é de hoje que a gente vem treinando cara de fofa! Passos de dança como se comportar com finesse! Mas nada disso faz diferença aqui na escola! Ah! Eu acho que tem tudo a ver! Afinal de contas, ser princesa é sempre agir com delicadeza! Pois eu acho tudo isso uma enorme bobagem! Na minha terra, as princesas são também grandes guerreiras! Na minha terra, isso é coisa de menino! Nós temos sim que ser fofas e indefesas para que os príncipes nos protejam! Imagine se lá em casa a gente fica sentada feito boba esperando o príncipe sem fazer nada! Nada disso! A gente se vira! E você, Iria? Como é lá no seu reino? Ah! Um pouco das duas coisas! Existem muitas princesas guerreiras! Mas todas elas se casam e virão grandes rainhas! Ah! Isso sim! Ai! Ter um príncipe encantado para cuidar de mim! De meu reino! Ah! Eu também! Imagina cuidar de todos os súditos ao lado de um príncipe valente e respeitado por todos! Ah! Eu quero me casar com um príncipe lindo! Reinar vai ser moleza! Ai, vocês são umas pamonhas mesmo! Eu quero mais é que meu príncipe me vença nas artes marciais! Senão eu que não vou respeitar ele como rei! Mas, Rime! Você quer lutar com o seu príncipe? Não entendi nada! Iá! Isso mesmo! Se ele não me vencer, não será bom o suficiente para se casar comigo! Iá! E se ele for educado, inteligente e tudo mais, mas não souber essa tal de arte marcial? Ai, acho que ele aprende, né? Acho difícil. Imaginem um príncipe almofadinha tendo que apanhar no tatame. Já pensou na Remy dando uns sopapos nele antes dele aprender a lutar? Imagina, coitadinho, todo estrupiado. Ah, quer saber? Parem de imaginar e vamos entrar que já está anoitecendo. Ora as bolas. É uma pena, mas a coitadinha não leva jeito pra nada mesmo. Ela não tem um bingo de graciosidade. Eu acho que ela nem devia ser fada. Ela é muito, muito... Olá, gente. Ah, oi, tudo bem, desastrada? Quer dizer, atrapalhada, né? Oi. Você está bem, Violeta? Estou, mas um pouco triste. Eu acho que todo mundo ri de mim pelas costas, sabe? Ah, imagina. Por que diz isso? Não desanima, garota. O que eles falam de você? Que sou confusa, atrapalhada. Mas isso é mentira? Não. Eu sou meio atrapalhada mesmo. Eu já tive a impressão de que vocês zombavam de mim também. Nós? Zombando de você? Nada a ver. Eu achei. Nunca. Vamos, meninas. Temos umas coisinhas para arrumar para o baile do Roseiral. Posso ir também? Não. Quer dizer, melhor você não nos ajudar. É, deixa para outro dia. Temos muito o que arrumar para a festa. Você iria... Bagunçar. Você poderia quebrar algo. Quer dizer... Deixar alguma coisa cair. Sei lá, sem querer. Ah, essas coisas acontecem. Vamos, tchau, atrapalhada. Quer dizer, Violeta, até mais. Vejo vocês na festa. Ah, isso mesmo. E temos que lembrar de colar os vasos às mesas. E de colar tudo aquilo que possa estar quebrado. Vai dar um trabalhão. Mas é mais fácil colar os vasos na mesa do que ter que colar os cacos depois que essa fada pateta quebrar tudo. Não chora, fadinha fofa. Eu não sou fofa. Sou desastrada. Bato em tudo. Olha só a minha asa. Está toda amassada. Vai demorar um tempão para assarar. Que barulho é esse? Com quem você está falando, Cindy? Com aquela fadinha. Que gracinha. Não fica triste. Qual é o seu nome? Me chamam de desastrada, atrapalhada. Mas meu nome é Violeta. Que nome mais lindo! Você não deveria deixar ninguém te chamar assim. Mas eu não sou graciosa nem delicada. E daí? Qual o problema? As fadas devem ser graciosas e delicadas o tempo todo. É a regra. Mas há exceções, certo? Mas eu não queria ser exceção. Xiii, não chora não. Eu nunca tinha visto uma fada chorar. Só com a gente esse tipo de coisa acontece. Calma que a gente dá um jeito nisso. É mesmo? Lógico. A gente pode procurar um feitiço especial para ver se você deixa de ser assim. Desajeitada. E com certeza tem ervas, poções que podem ajudar. Sabe? Nós já ajudamos um montão de gente. Sabemos como entrar numa encrenca. Mas sabemos, melhor ainda, como sair delas. Isso lá é verdade. A gente se mete em cada uma. Será que poção, feitiço irão ajudar? Já estou até me sentindo mais feliz, sabiam? Pode ficar mais feliz que vamos pensar em algo. Eu tenho uma ideia. Mas só amanhã bem cedinho. Então vamos dormir um pouco para guardarmos forças e podermos acordar antes dos professores. Oba! Estou tão feliz que poderei voar sem ficar batendo em tudo. Ah! Bianca, temos pouco tempo antes das aulas começarem. Achei! Esse feitiço irá transformar você em uma fada super graciosa. Você vai ver. Vamos lá, meninas. Rime, vigie a porta. Pode deixar. Do céu até a graça divina. Para deixá-la mais delicada, fada violeta que batia em cada curva, cada esquina. É neste instante a gracinha da. E aí? Você está sentindo alguma diferença? Não. Peraí. Agora sim, estou me sentindo mais leve, mais solta. Será que deixei de ser desastrada? É só voando por aí que a gente vai saber. Vou ali, perto daquela estante de poções. Será que devo? Só tentando que você irá saber se fez efeito. Portanto, voe, garota. Portanto, voe, garota. Imagine só se a madame drástica descobre que a gente esteve aqui sem a permissão dela. Eu estou perdida. Não poderei ir ao baile. Ai, ela é muito chorona, vocês não acham? E daí que você não sabe voar direito? Voa feito uma mariposa desorientada mesmo. É isso? Rime, você é um gênio. Gênio? Eu? Por quê? Isso mesmo, Bianca está certa. O feitiço fez efeito, sim. Mas a Violeta não sabe mesmo voar. Sei sim. Quer dizer... Quem foi que te ensinou a voar, Violeta? Ah, sabe o que eu não me lembro? Só sei que a minha mãe, assim que eu nasci, estava muito ocupada numa missão importante e... Missão importante? Uma missão com o tal de Peter Pan e teve que ajudar uns meninos... Eu não me lembro bem da história. Bom, isso não interessa. A gente precisa de ajuda. Hum... Já sei. Bianca, que tal chamar a Rainha das Borboletas? É agorinha mesmo. Ah! Ela já deve estar chegando. Ah! No que posso ser útil, meninas? Rainha, é uma honra. Essa aqui é Violeta, uma fadinha que aparentemente não sabe voar muito bem. Hum... Já ouvi falar de você, Violeta. Você já bateu uma vez numas borboletinhas que estavam no roseiral. Vocês estão vendo? Minha fama não é nada boa. Mas não houve nada de grave. Agora digam, meninas. Nós gostaríamos de pedir que a Vossa Majestade nos ajudasse. Ou melhor, ajudasse Violeta a voar graciosamente. Porque ela é meio desastrada. Bate em todas as coisas. Rasga as asinhas e não está feliz. Nós fizemos um feitiço, mas não adiantou. E estamos sem tempo. Logo mais os professores chegam e a gente não deveria estar aqui. A Vossa Majestade acha que pode me ajudar? Sim, acho que posso. Venha comigo. Você consegue voar e me seguir, não é mesmo? Sim, posso. Adeusinho, meninas. Muito obrigada por tudo. Vamos logo, meninas. Ou perderemos a entrada da Violeta. Estou nervosa. Estou nervosa, sabia? Eu espero que ela consiga voar lindamente. Ué, não era você que não acreditava em nada dessas coisas de delicadeza e graciosidade? Era, mas eu acho que exagerei. Sabe, depois do feitiço, ela até que ficou mais bonita. Não sei dizer exatamente. Meninas, parem com isso que os pássaros da noite já estão avisando o começo do baile. Então vamos! Esse baile tem fama de ser um dos mais lindos do mundo encantado. E só acontece uma vez por ano. Força, majestade, veio! Obrigada, meninas, vossa majestade. Não fosse por vocês, eu jamais teria conseguido fazer essa entrada triunfal. Você está voando muito bem, Violeta. Meus parabéns! Até eu que acho essa coisa de graciosidade meio antiquada, estou impressionada. E muito orgulhosa de você, Violeta. Parabéns! Você aprendeu a voar. Quem diria que esse era o problema, não é? E que você iria aprender tão rápido. Eu só tenho a agradecer cada uma de vocês. Domen, esse apito só eu escuto. Caso vocês precisem de mim, chegarem em instantes. Voando super bem, rasgando o ar e as folhas das plantas. E não mais as suas lindas asinhas. Obrigada, Violeta. Irei guardar para as nossas próximas aventuras. Nunca sabemos em quem encrencas a gente vai se meter, não é? E qual tipo de ajuda iremos precisar? Quando eu pedi essa né? Sa säga avoiding muito pra mim ou não! 내 isla com você! Eu te amo! 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 Até a próxima! Eu te amo! Tua com a próxima! Obrigado.